Opa, eu sou você Mamu que não ta essa compaganda soba Eu é minha wife DJ Chuchu mix, tá devagar Tchuchu lhe briga matá, comigo você fala drama Pedindo a dor sui, mamu pui ocuando Mas não ficou mudo e nada mudou Já tô calado, só um vida show Não sei ter estresse do nós, toda birra Fiquei mal like quando o mundo falou Vamos lá 되지, vamos lá Esse é o super pipoca? Que dão pegue um caim o dar mão, chame eu mudo nessa oração Que dão pegue um caim o dar mão, chame eu baia nessa oração Se ele tá vindo com uma linguagem estranha eu vou limitar com uma linguagem calul Se ele tá vindo com uma linguagem estranha eu vou limitar com uma linguagem calul Ele é denude e tão fica malude Nunca brinca ta nem hunde Essa se pergunta de e essa é qual é a língua ? Oh Iow, Ivai, 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 Ivai. Oh Iow, Ivai, 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 Ivai. Oh Iow, Ivai, 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 Ivai. Ali os Mimo, Mauro Kota, o Davidom. Os Tukuba, os Deleusso, o ex-As-Troba. Ali o Bosto Chá, na Poni Dunga. Vamos, atratamões, os pedidos, os venga-vaze, o tato dos puto, DJ Gekson Vale, Gato no ar, Johnny Johnny, os modelos do gueto, Garedas, Nevada, DJ Galesboi, DJ Quatro Rodas, esse é só pra pipocar, esse é só pra pipocar, esse é só pra pipocar, vamos, vai, vai, mano, mãe, vamos, vai, teladrame, pedindo a doce e uma mucu, o cavalo ficou mudo e nada mudou, tá to calado, todo o vídeo é show, não sei que estresse do nó e toda birra, fiquei mal like quando mudo, fala, não muda, acabou, vamos embora, e vai lá, 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 Fairs Music E vai lá, e vai lá, e vai lá,